Rita Lee ganhou uma exposição no Museu de Imagem e Som de São Paulo, eu fui visitar e adorei. São mais de 40 figurinos espalhados em vários ambientes, inclusive interativos, que te convidam a passear por toda a trajetória da cantora. Cara, é imperdível para quem gosta da Rita, para quem acompanha a música brasileira, para quem gosta de cultura pop nacional, não pode perder. Tá muito bacana, a exposição passa super rápido e você, claro, tem vontade de desbravar cada cantinho. A curadoria é do Guilherme Samora e do João Lee, que é filho da Rita. Você não pode perder, o Museu de Imagem e do Som fica aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas. E de terça a sexta, os primeiros horários são gratuitos. Não perca, se joga, que vale super a pena. Fica a dica.